Opa pessoal, bom dia! Aqui é o Linden de volta, mostrando pra vocês aqui o update da horta da igreja Assim estão as plantas de tomate, tá legal? Tô vendo que as minhas estão mais grandes Eu não sei como é que eles estão dando água pra essas... Ah, eles estão dando uma mão, se vê Tem que vir aqui da água, a melhor coisa que fazer é deixar aberto, como é que chama aquele lá, o sprinkler, né? Que é o, sei lá, que fica dando água sozinha aqui todo dia, de manhãzinha Olha aqui, ó, isso aqui são os eggplants, a berinjela, tá parecendo aqui, abóbora, aquilo ali, não sei se é abóbora, melancia, não sei o que que é Legal? Isso aqui de ver tá mais grande lá também É isso aí, eu tô vendo que eles estão trazendo a mangueira aqui pra dentro E tão dando água à mão, e o seu Mark tá querendo entrar aqui, de qualquer maneira, de qualquer jeito Ele vai fazer o... Encontrar o código aí, tá bom? Enquanto ele fica vendo aí A gente vai por aqui, vamos ver o que mais que tem Plantação aqui, papá Ó, tem até... Tem até morango aí, cara Bacana Ah, cara, eu acho que eles deviam ter irrigação Uma irrigação aqui, automática Na minha opinião, né? Irrigação automática, seria muito bom, cara, ele não tem que esquentar a cabeça E molhar cada planta O que eu faço, a minha irrigação Abre sozinha, às cinco da manhã Todo dia Antes do sol sair Já tá dando água, já aprontando As plantas pro... Pro dia de calor, né, cara Isso aqui, o que que é? Não sei Não conheço muito de vegetal, não Algumas coisas fazem sentido E as outras não As plantas tão pequenininhas, cara Essas plantas de vento é muito mais grandes O cara tá abrindo ali, ó Acho que ele vai dar água Pra essas plantas Aqui, ó Tem alface Tem não sei o que Vocês que conhecem plantas melhor que eu Já sabem Eu sei que tem alface ali Isso aqui, o que que é? Beterraba É, eu acho que é uma beterraba Isso daqui é pimentão, né? Pimentão Lá também É isso aí Tá desse jeito, tá assim, cara O que que eles estão fazendo? Cara, vem dar uma olhada aí E é bacana Porque isso aqui fica bem protegido Pra que não entre veado Também não entre coelho Não entre outros bicharados que entram aí E fazem muito prejuízo É isso aí, pessoal Fica com Deus Espero que vocês curtiram O vídeo Do Da igreja hoje E também da Aqui da Da plantação Deles Tá bom? Até mais, pessoal Até na próxima Vou pegar o seu Mark aqui Mark, let's go, bebe, let's go Come on E vamos começar embora Tá bom? Até mais, pessoal A gente vê depois Tchau, tchau 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 Tchau